Oi gente, tudo bem? Eu sou o meu irmãozinho aqui no canal, meu nome é Rod, e a gente vai reagir a Enigma, Lua Superior 6. Essa música que foi uma votação lá no meu Instagram, caso seu nome me siga lá, meu nome daqui Rodney Rosa, e toda segunda-feira nos stories, tem votação pra você sair na semana seguinte do canal, no caso que eu escolhi as músicas que você gosta, me segue lá, tá bom? E caso seja novo por aqui, não seja o canal, ainda se inscreva, deixe só aqui que me ajuda bastante, confirme se você tá inscrito realmente no canal, se você acha que tá, às vezes você não tá, olha direitinho aí, tá bom? Porque eu acho que é uns 10 mil inscritos, isso me ajuda bastante. E caso você queira ver membro do canal, tem as opções aí, tem a opção de membro de nível 1, que é R$5, você tem acesso antecipado às músicas aqui do canal, tem os emojis do canal pra usar, uma badge do lado do seu nome, e a opção de nível 2, que é R$15, tem todas essas coisas, você pode escolher uma música que vai reagir todo mês aqui no canal, tá bom? Caso tenha interesse, dá uma olhadinha ali aqui embaixo, tudo certinho. Também faça o livro na Twitch, quase todo dia eu tô lá, caso queira aparecer por lá, tem na descrição do vídeo o link, tá bom? É isso, vamos assistir o vídeo. Aviso, esse vídeo pode causar epilepsia ou convulsões, pois apresenta vários efeitos, se você for de convulsões ou epilepsia, não assista. Ouviram o recado aí, do Enigma? Daki e Giotaro, Enigma e Mystery. Muzan. Participação especial Mystery. Oh! Bom, bom! Guitarrinha. Guitarrinha. O que você fez, você só consegue me irritar Então, irmão, agora é minha vez O que fizeram a nós? Fizamos devolvendo Primeira lua no céu É melhor sentimento Porque eu sou a lua superior O que fizeram a nós? Fizamos devolvendo Primeira lua no céu Sinta medo A China não terá ver Lua superior a ser Bateria? Caraca, o música faz dois minutos ainda Sim Mano Cara, você está vivo Vocês encostaram suas mãos na minha irmã Não posso deixá-los vivos depois disso Manipulando meu sangue Você difere dos que enfrentem Sinto veneno no sangue Será só mais o que eu mato? Tem que ser na lista e vocês será o décimo certo Era esse seu pré-terno Corta a minha cabeça Impossível ser todos vocês são fracos desse jeito Podem até tentar nos derrotar A lua no céu não mais está Nenhum de vocês Vivo vai estar É que nós dois somos um só Veja só bem que escorrer Pela palma da sua mão Quando chega ao amanhecer Vivo já não estarão É tanto o nosso poder E ele tem uma razão Pra tudo é só não devolver O que a gente sentiu Só pensaram pagar Pra bater aquele livro Vamos começar Já que eu vou sair Eu vou passar no nosso caminho E tentar nos impedir Tenho medo de sair Essa fusa É muito menos que o Pilar O seu celular nosso nível se eleva Então tô ponendo essa batalha Peguei o seu som não vai te salvar dessa Nós somos um Dividido em dois Nenhum caçado pode nos parar O que vocês Tres irão fazer Agora que matamos o seu Pilar O que fizeram a nós Estamos devolvendo Viver a lua no céu É melhor sentir mesmo O que eu sou Uma lua superior O que fizeram a nós A voz deles dois juntos Aí vem essa guitarra É melhor sentir mesmo Porque eu sou Uma lua superior O que fizeram a nós Viver a lua no céu Essa parte é muito escrita Do anime Eu não queria que você Tivesse nascido O que você está falando Sempre foi um peso morto Mas Tanjiro me fez perceber Tem a voz de fundo Ele cantando junto Mas tipo Com um filtrozinho ali Sempre foi um peso morto Mas Tanjiro me fez perceber Que no final Só temos um ao outro O que isso Me lembra Uma doença Nossa mãe levou Nasci na parte mais pobre Que existe da cidade É um lugar que a beleza Tem tanto valor A falta dela Retira sua dignidade Verme fraco Covarde Inútil Esses filtros de ruído Né? Mas quando minha irmã nasceu Eu passei a sentir orgulho Descobri minha força Aplicando cobrança Nossa chance é pouca Ainda sem esperança Queimaram A voz dela de fundo Né? Com o seu escadelo Toma ofereceu uma muda Nos tornar demônios Você querendo ou não Meu único arrependimento De sua criação Vai pro lado da luz Enquanto eu vou Na escuridão Como eu me esqueci Que eu prometi Que nós ficaríamos juntos Até o fim Eu sempre te proteger Se eu não fosse Seu irmão A sua vida Seria diferente Mas eu sempre A vozinha da 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 Mister de fundo Se eu não fosse Seu irmão A sua vida Seria diferente Mas eu sempre Te proteger Vou cumprir minha promessa E juntos Nós estaremos Para todos Sempre Muito interessante O final da música Eu achei que o final da música Fosse terminar Naqueles refrões absurdos Do Enigma Pesados E tudo mais Que eu estou acostumado Na maioria das músicas dele A ver E essa música ele fez Exato o contrário A música toda foi muito raivosa Com a história deles Do anime o tempo todo O problema da briga Entre eles dois Eles discutiam o tempo todo Com relação a tudo Até quando estavam morrendo E a história de vida De um pouco deles ali Mas o final Ele deu um turno dramático Para a história Foi tudo raivoso A gritaria Vem aquela parte Com aquelas distorções Ali Vem para essa parte Dramática da música Onde conta O começo da história Deles ali E como eles A redenção Um com o outro Não como demônios Mas a redenção Um com o outro E como eles morreram juntos Achei muito legal E diferente Do que eu estou acostumado a ver Porque o Enigma Vem contando a história toda Bem ali no começo Que faz a explicação No meio Tem um salto Muito grande E no final Tem uma porrada Muito grande Terminando bem grande Assim a música Com alguma Com uma parte da história Bem pesada Assim tudo mais E essa foi o contrário Ele baixou o final da música E jogou a carga dramática Toda para esse final E eu gostei bastante Bem legal para a história Dos dois É que fez sentido A interpretação dele A interpretação dele Para o Giltário E da Mystery Para a Dak Ficou muito boa As vozes deles dois juntas Várias partes ali Várias partes da música Quando um estava cantando Tinha a voz do outro Cantando alguma coisa atrás Não todas as partes Mas algumas partes Ou só harmonizando Tinha a parte Que o Enigma Estava cantando E a Mystery Estava só Sabe? No fundo Muito boa música Gostei bastante E é isso Caso você não se inscreva Se inscreva Deixa o like Que me ajuda bastante Continue recomendando Coisas do Enigma E da Mystery Também para mim Para eu botar na votação Toda segunda-feira Nos stories Caso não me siga lá ainda Me segue Mesmo o nome daqui Rodney Rosa Muito fácil de me achar por lá E você pode votar As músicas que você quer ver Aqui no canal E caso você queira ver A membro do canal Como eu falei Tem membro de nível 1 E membro de nível 2 Aparece também A minha live lá Quase todo dia Eu estou online Jogando alguma coisa Conversando com o pessoal Na Twitch Na descrição do vídeo O link Tá bom? É isso gente Obrigado A gente se vê No próximo vídeo Valeu